Houve o lançamento da Privacy Tools aqui. O que você espera dessa empresa? Qual é a expectativa? É uma empresa voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor daqui a um ano. O que vocês estão planejando? Bom, inicialmente eu acredito que a Privacy vem como as outras empresas que eu já fundei para ajudar as pessoas e transformar vidas. Esse é o meu lema. Acredito que a tecnologia transforma vidas. A Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, ela vem para desenvolver ou para regulamentar um conceito de desenvolvimento de software, que é o Privacy by Design, e que todas as nossas empresas não se utilizavam desse conceito até hoje. Então, a Privacy vem justamente para ajudar essas empresas a ficarem complice e, mais do que isso, permanecer em complice, mantendo o direito a proteção de dados e resguardar o dado de cada um de nós brasileiros, enfim, de todas as pessoas que estão aí. Que tipo de tecnologia você está usando na Privacy Tools? Nós estamos utilizando basicamente blockchain e inteligência artificial. Um dos requisitos que a lei demanda é a prova de consentimento. E, nesse sentido, o blockchain, por ser uma tecnologia imutável, consegue garantir essa certificação que houve realmente ou que não houve, no caso, o consentimento por parte do usuário do software. Vocês estão pensando em comercializar essa solução para quem? Hoje, qual é o seu primeiro público-alvo a partir do lançamento da empresa? A gente já vem apresentando a solução da Privacy para os clientes dos quais as minhas outras empresas já vêm atendendo. Contudo, existem empresas ou nichos de mercado que, com certeza, acabam sendo mais sensíveis aos requisitos legais da lei. Então, o nicho de saúde, por exemplo, ou até mesmo as empresas que estão na Bolsa de Valores, elas têm aí uma sensibilidade maior e, mais do que isso, uma corrida para se tornar compliance nesse curto espaço de tempo. Qual é a sua maior dor como empreendedora? Eu acho que nós, empreendedores, temos, sem dúvida, diversas dores, mas a tomada de decisão, muitas vezes, ela é um momento muito solitário. E por ser um momento bastante solitário ou sempre solitário, muitas vezes a gente, sim, recebe o mérito dos aplausos, outras, com certeza, o problema que se gerou com essa tomada de decisão. Tomar decisão sempre vai impactar na vida de alguém e, por isso, a gente precisa, sem dúvida, estar com os pés no chão, pensando no impacto que isso pode vir a gerar. E a Privacy, tu está procurando investidores? Sim, sem dúvida. Nós entendemos que a Privacy está no momento ideal, ou seja, estamos há 360, um ano, 363 dias, 362 dias, para que as empresas que já atuam na vanguarda da tecnologia estejam compliance. Então, há uma série de adequações que a lei obriga ou determina. E, claro, precisamos, sim, de investidores para que esse processo, com certeza, seja acelerado. Nós já conhecemos o processo de investimento com uma outra empresa e estamos abertos a receber investimento pela Privacy.